Assim, nunca introverti E foi muito louco Eu demorei muito tempo pra gostar de viver E aí eu vi meu padre Com um cara escrito de operário E ele gostava de ler E ele achava bonito O gesto dele ele lê depois do trabalho Por isso que ele falou Essa árvore profunda Pegada com a árvore do povo lado depois do trabalho Eu fiquei imaginando hoje Como é que um homem depois de trabalhar A sustentar dois filhos e ainda assim Tinha esse pique pra ler um livro E eu lembro que eu vi um livro na estante Que chamava Eram os meus astronautas do Hélio e do Antônio E eu tentei ler o livro e não entendi nada Aí tentei ler As ervas de Garcia Marques Também não entendi nada E o pai deu uma sensibilidade Muito grande Me deu os livros de contos de fada Me deu os livros de Arta Cris Me deu os livros de Colundão E fui ler outros livros belíssimos Fui me interessando por literatura E a literatura Ela salvou a minha vida Ela salvou a minha vida Eu leio pra não enlouquecer Eu escrevo pra não enlouquecer Assim Então Foi onde eu consegui fazer amigos Eu não consegui viajar por lugares inacessíveis Eu venho de lugar onde o livro É a última coisa que alguém podia pensar Inteira no livro Então o livro é muito importante pra vida Então é por isso que a gente faz o Salão Comberífero Por causa desse contato com a literatura E assim nasceu a minha literatura Porque eu tinha tanta vergonha de me expressar Eu achei que o papel Era uma coisa mais íntima É... Que eu pudesse ser eu mesmo Eu comecei a escrever assim sem noção de ser poeta Porque naquela época ser poeta Não pegava muito bem na quebrada Eu queria ser jogador de futebol Quer dizer, ainda quero, né? Se alguém souber de algum time que está precisando aí no cara Um médio vovante Bom, não sabe ainda Então, nós vamos ver isso aí Esse amor na literatura Eu fui muito mais Pra salvar a minha vida Eu tava aceitando pela produção Eu acho que eu não sabia como ouve, né? Mas... É... Esse poder de transformar uma pessoa em cidadã Que é muito importante Porque esse cidadão é que muda o país Se esse país está assim É porque pouca gente lê Ou quem lê aquilo devia ler As pessoas que... As pessoas que... As pessoas que comandam esse país lê bastante As pessoas que são comandadas lê muito pouco É... Eu acho que é isso Eu acho que... É... A minha literatura É uma literatura engajada Ela tem um lado É... Não sei escrever sobre outras coisas É você e as pessoas do meu bairro Da minha rua Eu não consigo escrever Se eu for falando mal de ok Então, assim... É... Eu sou um cara... É... Medíocre Invejoso Mesmo quando estou feliz Eu estou revoltado É assim... Então, literatura pra mim não é um monte de palavras Eu acho que quando a gente pensa nessa coisa da estética da periferia Eu acho que quando você... É... 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 Seria robômetro Money Então é disso que a gente fala, não é uma literatura maior, que é melhor, às vezes menos crase, menos ponto e vírgula, mas ainda assim literatura, e a gente é uma melhor autorização para ninguém, para escrever. É isso aí.